Preserve, preserve a natureza, é, pra você não poluir. Por que não poluir, não jogar lixo na natureza? Porque a natureza representa a vida, e sim, e a vida é um presente de Deus. Se tirar as árvores, acaba a natureza. A árvore nos dá a sombra, o fruto e também o ar que respiramos. Você sabia disso? Então, não polua, não jogue lixo na natureza, né? Vamos preservar. A natureza são as florestas, são os rios, são as nascentes, são aqueles que cuidam e zelam por ela, tá certo? Diretamente aqui do Igarapé do Lago, a 95 quilômetros da capital Macapá. É a estrada que vai pro Jari, tá certo? Obrigado. Se assiste o nosso Ecoarte aqui pela TV, A Arte TV é um programa só sobre reportagem, sobre natureza, sobre ecoturismo. Dá certo? Sempre nesse horário, de segunda a sexta. E também peço que se inscreva em nosso canal. São mais de 15 canais da Arte TV. Como aqui é Igarapé do Lago, vê no Arte TV Igarapé do Lago. Também tem o Arte TV Ferreira Gomes, Arte TV Bailique, Arte TV Itaubal do Piriri, Arte TV Santo Antônio da Pedreira, Arte TV Pé da Branca, Arte TV Porto Grande, Arte TV Serra do Navio, Arte TV Afuá, Arte TV Breves. E também o Arte TV Chaves, além do Arte TV Santana, Arte TV Macapá. Correto? Muito bem. Olha aqui a beleza do nosso Almapá. Cada lugar mais bonito do que o outro. E esse é o Igarapé do Lago. Parece um filme, parece uma história, um enredo para cinema, né? Igarapé do Lago. Muito bem. Para Ecoarte. E preserve a natureza.